Fala atiradores, tudo bem? Bom dia! Aqui a gente começou cedo, vamos fazer uns testes aí com o chumbo slug da Rifle de novo, ok? Por que que eu tô fazendo o teste com o chumbo slug da Rifle? A gente tá aprendendo junto aí como eu falei, né? Então assim, os primeiros testes que eu fiz com o chumbo slug da Rifle, eu fiz no cano da M22 e o cano da Fiora. Mas assim, no decorrer dos testes com o chumbo slug da Monster, que a gente já fez aí, eu vou tá soltando, né? São três testes também, com o cano da Fiora, o cano M22 e o cano LW, ok? Então assim, fazendo esses testes, nem fiz ainda com o da Fiora, com o chumbo da Monster. Mas com, já comparando aí, os tipos de raia, né? A raia convencional e a raia poligonal do cano LW. Eu vi uma diferença incrível, principalmente pra slug, ok? Pellet nem tanto, mas pra slug isso é incrível mesmo. Então, eu resolvi fazer uns testes, até postei um vídeo aí de... Vou colocar aqui, uma brincadeira que eu acabei fazendo lá em casa, só que eu tenho 25 metros lá. E eu notei assim, que a precisão do slug da Rifle ficou muito bom. Então, resolvi fazer aí a 50 metros agora, com o chumbo slug da Rifle. Já fiz um pré-teste aqui, ficou bem bacana. E a gente vai fazer aí com 18.21 grams e o 20.52 grams. Vou fazer uma sequência aí de 5 disparos pra cada um. Vamos pro teste. Primeiro, vamos começar com 18.21 grams e 5 disparos. Primeiro, vamos começar com 18.21 grams e 5 disparos. Primeiro, vamos começar com 18.21 grams e 5 disparos. Primeiro, o chumbo slug acena. Primeiro, vamos começarão, vamos começar com 18.216, 24.3 milhas e 5 unit fachada. Vamos lá. Pessoal, os espalhos estão pegando tudo embaixo, eu vou dar uma ajustada na luneta e vou refazer, ok? Considerando que o primeiro disparo lá vai ser descartado. Vamos lá. 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 Quarto disparo, e o quinto disparo, e o último da nossa sequência. Se saiu melhor, é só fazer mais um aqui por desencargo de consciência, porque ele fez um grupo tão bacana ali embaixo, um grupo tão fechado ali embaixo, ele não é um chumbo padrão. É em cima do outro. Esse aí ficou o grupo então. Bom, só pra mostrar pra gente ver como que se sai, eu achei que saiu muito bem, são 50 metros aqui, ficou bem fechado o grupo. E a gente vai fazer também um teste aqui de padronização, aquele mesmo teste com cálculos aí de maior peso, maior diferença, né, média das diferenças, e comparar aí com chumbos padrões aí. Beleza? Fica aí, esse é o vídeo. Forte abraço. Deixa aquele like, se inscreve, dá um apoio pra gente continuar aí crescendo no nosso canal, ok? Até mais!